Oi gente linda, gente querida, bora começar a semana, ficar juntinho aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus a gente tá juntinho, segunda-feira, dia de saúde, nosso entrevistado já tá aqui, Luquinha, o São Severino, tá com saudades. Verdade, a gente nem conseguiu falar direto hoje de manhã, até tá correrinha, né? Correrinha, tudo bem? Tudo bem, boa tarde pra quem tá em casa. Boa tarde, doutor Heitor. Boa tarde. Obrigada pela participação, daqui a pouquinho a gente vai falar aí o assunto de hoje, o porquê que o doutor Heitor tá aqui, juntinho, você sabe que segunda-feira, dicas de saúde da Santa Casa de São José dos Campos, orientando, prevenindo problemas, né? Você pode participar, é com você que a gente aprende, mas bora lá? Pedrão, refletir um pouquinho, aliás, uma mensagem muito bonita que o Lucas escreveu aí pra gente pensar. Muitas vezes não entendemos o silêncio de Deus, né? A gente acha que a gente tá solto no dia a dia, a gente acha que é vítima de acontecimentos inesperados, imprevisíveis, mas Deus nunca deixa de trabalhar por nós, nunca. A única coisa que a gente precisa entender é que toda promessa de vitória, todo sucesso, tem a questão do tempo pra ser cumprida. Assim, quando esse tempo chegar, nós iremos desfrutar dessa vitória, desse sucesso com o coração puro e com a alegria verdadeira. Dê tempo, dê tempo ao tempo, porque Ele sabe o que faz. Esse é o nosso toque de segunda-feira, junto com a Santa Casa de São José dos Campos, dia de dicas de saúde, bora trabalhar! E a gente tava falando no Face, né, Luquinha, que o programa é pra mim e pra você hoje, mas daqui a pouquinho a gente conta o assunto, né, Lu? Mas é, Solange, mas eu sei que a gente vai estar ouvindo muito bem o doutor aqui. Boa tarde pra você novamente. Bora conversar ao vivo aqui com a gente? 3922-1387, você pode ligar, já tá aberta a nossa linha pra você participar. O WhatsApp, eu também já tô online, 99716-7989. E no Face, você participa fazendo sua pergunta, facebook.com.br falando nisso band. E também você pode participar aí pelas nossas promoções, já já eu vou contar pra você. A gente tá no Instagram, viu, gente? Com muitas novidades do programa, as mensagens do dia também pra você compartilhar. E prêmios também bem legais, exclusivos pra quem tá no Instagram. Então segue a gente lá, instagram.com.br falando nisso band. Ou você procura a gente lá pelo arroba falando nisso band. Muito fácil. Imagina, você pode levar aí 80 litros de leite pra casa. É isso mesmo. A promoção 80 anos de Cooper, 80 litros de leite, tá de volta. E pra concorrer, você vai curtir e compartilhar essa fotinho. E pronto. Duas pessoas dessa vez vão poder levar aí pra casa. Imagina tudo isso, gente, de leite. Ainda mais o melhor leite da região. Muito legal, né? E pra quem gosta de comer caldinho com esse frio, que tal você concorrer com o Rodízio, na melhor padaria da nossa região, a Pão Chique. E você ainda pode levar pra casa dois pares de ingressos também do melhor cinema, o Kinoplex, no Vale Sul Shopping. É só você curtir e compartilhar essa fotinho aqui. E também já vai estar concorrendo muito fácil. São vários prêmios pra você que curte a nossa página no Face. Então corre lá também. Você que ainda não conhece, corre pro Face. Curta e compartilha a nossa página, que é bem legal. Mas a gente tá falando que é pra mim e pra você. Por quê? A gente vai falar de rouquidão, que é pra mim. E de tosse, que ela tá tossindo a manhã toda. Tô com tossinha. Amanheci com tossinha, né? Pois é, no inverno parece que pioram as coisas. Começa a aparecer aquela tosse chata, a garganta fica irritada. A voz talvez fique mais rouca. Mas será que é culpa só do inverno mesmo? O que pode ser um problema mais sério, tosse ou rouquidão? Ou quando é simplesmente um fator do tempo aí? Doutor Heitor Vitor de Abreu, médico otorrino-laringologista da Santa Casa de São José dos Campos. Um beijo pra toda a equipe da Santa Casa. Tá aqui pra tirar as nossas dúvidas e já tava puxando a nossa orelha, né doutor? Oi, né? Obrigada. Com certeza. Doutor, antes da gente começar a falar fator tempo, como é que influencia rouquidão ou tosse, eu queria saber, eu tava conversando com o senhor lá fora sobre isso. A tosse, ela pode ser, e mesmo a rouquidão, podem ser sinais de problemas mais sérios no nosso organismo? Pode sim, com certeza. Nós temos tosse de origem de câncer de laringe, nós temos tosse de origem de câncer de pulmão, nós temos a tuberculose, mas só a tosse não vale, tem que ter outros sinais. Se não, eu pego um paciente gripado que ele vai achar que tá com câncer, não é bem por aí, tá? Mas podemos sim, ter tosse por doenças mais graves. Coração também? Coração também. Coração também. Não é toda hora, mas temos sim. Ok. Tem que ter outros sinais. Junto, aí o médico... Além da tosse. Aí o médico... Além da tosse. É porque o que que eu perguntei isso, Luquinha? Porque a gente tem mania de falar, ah, eu tenho, ah, tomei banho quente, saí no gelado, a gente se auto faz o diagnóstico aí e pronto, acabou. Pois é, a Claudete tá comentando aqui, Sol, que ela tá com muita tosse, mas o que que ela percebe e quer saber se é algo psicológico ou realmente pode melhorar? Ela percebe que quando ela bebe muita água, a tosse parece que diminui. Isso pode acontecer mesmo, doutor? A tosse, a água pode até ajudar a gente a não ter tosse? Não é bem por aí, não. Ela deve tá hidratando a mucosa da via respiratória dela. Quando ela bebe muita água, a mucosa fica... Mas isso é bem temporário. Isso é frustro. Entendi. Bom, vamos ver a Neia, a Neia de São José, que tá aqui na linha com a gente. Muito obrigada pela participação e pela confiança no Falando Nisso, viu, Neia? Fica à vontade, linda. Boa tarde. Boa tarde. Diga lá. Doutor, eu tenho uma netinha, é operária de tetralogia de favor. E ela tem muita chaveira no pulmãozinho. Ela acabou de tomar antibiótico e continua. Isso é normal? Nunca vai parar a rouquidão? Quantos aninhos ela tem, linda? Um ano e três meses. Ok. A minha primeira dúvida é rouquidão ou problema no pulmão? É chiado no pulmão. Ela já fez a cirurgia definitiva da tetralogia? Já, já fez com 20 dias de vida. Não, não. São duas cirurgias. Não, ela foi com restauro total. Já? A tetralogia costuma dar problema pulmonar. Até resolver definitivamente. Tem que perguntar ao cardiologista que operou. Tem que fazer. Porque faz uma primeira cirurgia pra depois. Normalmente era assim. Primeira cirurgia, depois espera a idade e faz a definitiva. Tá, então é interessante, viu, linda? É, voltar e perguntar. Dar uma perguntada pro médico pra ver se tem que fazer um retorno, né? É, o coraçãozinho tá conseguindo tirar todo o sangue do pulmão. Ok, então. Bora pro face, Luquinha? Bora, bora, bora. Bom, a querida Ariane, um beijo pra você, Ariane, diz que o filho dela tá com uma infecção de garganta e agora tá com uma tosse seca. Pode ser por causa da garganta? A garganta inflamada, infeccionada, causa tosse também, doutor? Desde que seja de via viral. Um estado gripal, produzindo uma dor de garganta, produzindo em seguida uma amidalite. Produzindo tosse. Pode sim. Tá dentro da história de um estado gripal. Com dor de garganta. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai responder a pergunta. Também tenho muita curiosidade, viu, Renatinha? A Renatinha, que mora lá em Lorena, ela diz o seguinte, todo ano, nessa exata época do ano, eu tenho tosse seca. Será que eu sou alérgica ao frio? Será que pode ser tosse alérgica do frio, Luquinha? Não, não sei, Solange, mas tem pergunta interessante aqui também. Vou só segurar um pouquinho pra agora a gente ficar bem informado com as notícias da redação. E um caso está voltando aí a mídia. A Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público contra mais dois suspeitos de participação na morte de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes, que ainda determinou a prisão de um deles. Isso, a Justiça. O policial civil aposentado, José Laureano de Assis, filho conhecido aí como Zezé, e a mãe da Elisa, que até agora não conseguiu enterrar o corpo da filha, virou um mistério onde foi parar o corpo de Elisa Samúdio. Existem várias aí hipóteses, mas enfim, a dor dessa mãe a gente não consegue sentir, não é verdade? E foi enterrado em São Paulo o corpo do jovem morto pelo próprio pai. O pai foi preso em flagrante depois de matar esse filho e balear um outro. O caso aconteceu em São Paulo. Ele simplesmente não aceitava a separação da esposa e queria acabar com a família inteira. O crime aconteceu nesta casa, no bairro da Barra Fundas, no oeste de São Paulo. Hinaldo Silveira Batista, de 69 anos, estava armado e entrou na residência à força. Ele atirou no filho mais velho, de 19 anos, que foi atingido no tórax. Em seguida, baleou o mais novo, de 16. Mesmo ferido nas nádegas, o adolescente conseguiu desarmar o pai. Eu olhei para a cara dele e ele falou, atire em mim. Eu falei, não, que eu não sou um assassino. Aí ele falou assim, então me dá arma, eu vou me matar. Eu falei, não, eu moro para você é um prêmio. Você vai para a cara dele. Os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Hinaldo foi preso em flagrante, no local do crime. Felipe Silveira Batista chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no pronto-socorro. O filho caçula está internado, sem risco de morte. O marceneiro não aceitava a separação. E a esposa já tinha registrado nove queixas contra ele por agressão. Ela já tinha, inclusive, uma medida protetiva, que obrigava o marido a manter uma distância de 300 metros dela. Ele sabe que é um capaco que me dói, eu sim. É, essa medida protetiva que não protege ninguém, né, Luquinha? Aliás, uma justiça que não protege ninguém. Pois é, né? A gente fica à mercê do cuidado de Deus, ainda bem, né? Que Deus, Ele cuida da gente. Atenção, você que foi viajar só em Guarulhos, na Dutra, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro, você vai parar um pouquinho devido excesso de veículos. Mas, de resto, está tudo bem tranquilo aí nas estradas que cortam a nossa região. Bora ver o tempo? Está um sol gostoso, né? Aliás, fez bastante calor ontem. Será que a semana continua assim? Vamos primeiro, então, aí ver em Monteiro Lobato. A máxima é de 16 graus. Em Campos do Jornal também. Não aparece chuva, mas o sol está aí entre nuvens. Aqui no Vale, a gente vê aqui piquete e bananá, a máxima é de 26 graus. Rosé e parabuna, a máxima é de 27 graus. E também não chove hoje aqui no Vale. Já no interior do norte, a máxima é de 28 graus em Ubatuba e São Sebastião. E também não deve chover. Hoje a gente destaca a cidade de Jacarico, a máxima é de 28, o mínimo é de 17. A gente vê que essa semana toda não aparece chuva. E até sexta-feira o sol aí está forte. E que bom, dá um ânimo mais aí, um ânimo maior para a gente viver o nosso dia a dia, né? Bom, morreu o presidente da Nintendo. E a gente vai contar mais para você no próximo bloco dessa notícia. Não sai daí, então. E aí E aí E aí E aí